Sou eu que vou seguir você Olha só quem chegou das favelas de Camaçari O pretinho, aquele nego beçudo Vamos nos divertir? Ai amiga, você começa e eu termino Você vai chorar bebê? Chora Por favor, devolve E se não devolvermos? Você vai fazer o que? Seu nego beçudo Pretinho do pastoreiro Arrasei agora Isso é injúria racial Injúria racial Amiga, amiga, amiga Afro bullying Ai adorei Afro bullying, achei tendência Vocês tem noção do peso das suas palavras? Temos Deixa eu te falar Eu não tô nem cansada E daí? E daí? É crime Oh, crime? Sério? E você vai fazer o que? Vai chamar o seu bonde? Eu vou Eu vou denunciar vocês Eu vou denunciar vocês Eu vou falar com meus pais Eu vou falar com meus pais Pra eles fecharem uma queixa na delegacia Eu vou falar com a direção da escola Vou te lembrar uma coisinha Se você não tivesse a sua bolsa Que o governo te deu Nem nessa escola você estaria Então, se toca Eu não tenho bolsa E se tivesse? E se tivesse eu não teria problema algum Amiga Eu tenho bolsa Mas você pode, né amiga? Ele é preto E suja a imagem da nossa escola Cabelo de assolã Nem deveria estar nessa escola Na verdade, você tá fedendo, viu? É verdade que eu nem percebi Vai tomar banho Não tem água na sua casa? Essa é a última vez Que eu deixei vocês me maltratarem Você vai fazer o que? Eu já falei Que eu vou falar com meus pais Eles vão prestar uma queixa na delegacia Eu vou falar com a direção da escola Então vai lá Eu quero ver você provar Prove Vamos lá, prove Tem câmeras por todo lado Câmeras? Tem mesmo Vamos fazer o seguinte Vamos passar uma borrachinha nisso tudo Esquece isso Não leva pro coração Besteira Abre o olho, hein? Abre o olho que amanhã é novo dia Amiga Você ouviu o que ele falou? Será que ele vai mesmo falar com a diretora? O que foi, Matheus? O que foi, meu filho? O que está acontecendo com você? Amiga, acho que a gente pegou um pouco pesado dessa vez Ai, eu? Chamei ele de neguinho besudo De neguinho do pastoreiro Eu chamei ele de urubu De cabelo de bombril Isso realmente é racismo E ele falou de injúria racial Ai, amiga, eu não quero ir pra cadeia De nada Acho que ele não vai falar nada, não Vamos deixar isso pra lá Olha, amiga Eu acho que ele está falando com a professora Então isso quer dizer que ele não vai falar com a diretora Vamos fingir que nada aconteceu Vamos Professora Eu sofri uma injúria racial Injúria racial? O que fizeram com você? O que te falaram? Pra você ficar assim desse jeito? Elas me falaram de macaco Falaram que meu cabelo era de bombril Falaram que neguinho besudo Mas você não é isso Você sabe disso Você sabe o seu valor Você sabe do seu valor Não aceite essas críticas Não aceite essas palavras negativas Você é muito mais do que isso Você é muito mais Reaja Mostra pra elas que você é muito mais do que isso Tá bom? A gente vai falar com seus pais Fica tranquilo Fique calmo Vamos cuidar disso Tá bom Tá bem? Tá bom, tá bom Vamos pra sala de aula Vamos ter aula agora Tudo bem? Tá mais calmo Um pouco Consegue? Consigo Fica tranquilo Tudo bem Viu? Você é lindo Você é belo Muito belo Você tem valor Tá? Tá Bom dia Bom dia Bom dia Meus futuros professores Atores Médicos 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 Tampocs Médicos Médicos Bom dia, criançada! Adolescentes, aqui é meu lugar de fala. Eu, como mulher, mãe, professora negra, o meu papel aqui é combater o racismo e todo tipo de discriminação com práticas antirracistas. Eu, como professora, eu tenho sempre o cuidado de trazer coisas novas, livros de autores negros, histórias de reis e rainhas. Tenho falado da resistência, da desigualdade entre negros e brancos, que os negros possam ocupar mais espaços nas faculdades. Não cabe mais esse preconceito aqui dentro da escola, do tipo que todo negro é ladrão, que todo baiano é preguiçoso, que toda loira é burra. Está certo essa postura de você chamar o seu coleguinha de veiçudo, cabelo duro, de fedido? Isso é crime, sabia? Injúria racial. Um crime afiançável, mas responderá a processos. Já o racismo, imagine uma pessoa negra entrando no shopping e ela é retirada pelo segurança por causa da sua cor, da cor da sua pele. Isso é crime também. Inafiançável. E dar cadeia. Alguém quer ser preso aqui? Então, vamos acabar logo com isso? Peço desculpa para os seus coleguinhas. Aliás, eu amei as respostas lá no portal sobre o trabalho que eu passei para vocês. Da cultura negra, africana, quem vai ser o primeiro a apresentar? Ah, o Matheus? A cor da minha pele não te diz quem sou. O meu cabelo crespo não te diz quem sou. O que eu visto no corpo não te diz quem sou. Quanto eu levo no bolso não te diz quem sou. 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 Restos do quilombo perseguido, eu sou Marcado pelo ardor da escravidão, eu sou Lutado pela provação da pele preta, sem ceder Eu sou o soro que chora por linda cor Eu sou a cor da minha pele, não te diz quem sou O meu cabelo crespo, não te diz quem sou O que eu visto no corpo, não te diz quem sou Quando eu levo no bolso, não te diz quem sou Quem sou? Quem sou? Quem sou? Basta exclusão, discriminação, racismo, império sem chão Basta anarquia, hipocrisia, que a cor homogênea é padrão Tira a mão branca gelada da frente que eu quero passar com minha cor Tira o discurso pesado da boca, Deus não te fez superior Tira as mazelas que trazes na alma, sua casca disseminador Tira a ilusão da escravização, o negro é seu próprio senhor Eu sou Mandela, sou Luther King, sou Bob Marley, zumbi Sou Rosa Parks, Elsa Soares, eu luto pra não sucumbir Mentes fechadas, atrofiadas, buscando o antídoto a si Presas no escuro, em cima do muro, verem alguém sem sentir Fora nazismo, racismo, fascismo, isma é um grito no abismo Fora magismo, podre modismo, eu quero cantar A cor da minha pele, não te diz quem sou O meu cabelo crespo, não te diz quem sou O que eu visto no corpo, não te diz quem sou Quanto eu levo no bolso, não te diz quem sou O meu paladar é amargo, azedo e tem gosto de sangue Fruto dos tempos de fardo, das surras na beira do mangue Hoje acordei diferente, chorando com os pés sobre os cacos Mostra a minha cor consciente, que nós não somos macacos Ai que lindo Matheus, estou encantada com a sua apresentação Parabéns, você arrasou Agora eu quero saber quem vai ser a próxima Ah, Renata Vem Renata Sou negra do nariz largo, de lábios grossos, de olhos grandes e atentos a tudo Sou negra do pincha em que exibo com prazer Apesar de vocês me denominarem mulata, morena, jambo ou matriz Sou negra, só eu sei o segredo do caminho Só eu sei o segredo que te faz cantar Cuidado, seu moço Só eu sei o jogo da capoeira, do tambor e do afoxé Como é bom ser negra Para tanta beleza, meu padrão no europeu Venho da África, África, meu irmão Não sou peça da tua prostituição Não sou mais para o teu fogão Dos meus seios redondos Não sai mais leite para os teus filhos E sim para os meus Sou negra do quadrinho invejável Para o repouso do homem que eu quiser ter Com meus sorrisos e pés firmes no chão Sou negra Poema de Gislene de Jesus Santana Coletivo de mulheres negras Renata, que apresentação linda Que poema maravilhoso Você arrasou, linda Parabéns, viu? Parabéns, me emocionou profundamente Péssima poesia E para piorar, ela ainda está fadendo Respeite os seus colegas Todos merecem respeito Mas é isso mesmo Kong, você me diverte Vocês agora Vamos lá, amiga Vamos mostrar para essa galera O que é um show de verdade DJ Solta o som Hot girls Where I'm from We don't look like models Ten lines, back cars And the energy clothes You'll be falling in love With that girl from Rio Let me tell you about a different Rio The one I'm from But not the one that you know The one you meet when you don't have no halo Baby, it's my love affair It's my love affair Just come down to have another brother Cause ain't daddy but a different mother There's just something that I always wanna Baby, it's my love affair It's my love affair Oh, oh I got it, I got it, I got it, I got it It runs in my blood Oh, I love it, I love it, I love it, I love it You already know I did my dozen I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky I know It's my love affair Hot girls Where I'm from We don't look like models Ten lines, big cars And the energy glows You'll be falling in love With the girl from Rio I'm on the stage But not the other night Hot girls Where I'm from We don't look like models Ten lines, big cars And the energy glows You'll be falling in love With the girl from Rio Oh, no, you go so forever Babies having babies Like it doesn't matter Yeah, the streets have raised me I'm favela Baby, it's my love affair It's my love affair Yeah I just had to leave another lover Guess it couldn't handle my persona Cause I'm cold like winter Hot like summer Baby, it's my love affair It's my love affair Yeah Oh, oh I got it, I got it, I got it, I got it It runs in my blood Oh, I love it, I love it, I love it, I love it You already know I did my dozen I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky I know It's my love affair Hot girls Where I'm from We don't look like models Ten lines, big cars Viu, professora? O que é um show de verdade? Vi Eu vi o show Aliás, todos aqui estão de parabéns Mas seria muito bom respeitar os colegas Respeito E por acaso a senhora nos respeita? Sim Responda você A senhora sempre diz Dando aula ou não O meu dinheiro está na conta Chega! Saia da minha sala de aula agora! Sair? Quem paga o seu salário sou eu! Saia agora se não eu! O que? Vai fazer o que? Vai me bater? Bate! Bate, professora, bate! Eu não posso fazer isso Não tem coragem? Por que você age assim? Por que você é tão fria? Tão calculista? Onde está o respeito? Pelo professor? Eu saio de casa Pra vir dar aula a vocês E eu sou tratada dessa forma Eu não aguento Eu vou te contar um segredo É a minha natureza Qual a cor do seu pai? E da sua mãe? O meu pai é branco E a minha mãe? Mulata Não fale assim da sua mãe Como mulata? Mulata é o cruzamento Da égua com churrito Sua mãe é uma negra Linda Eu tenho certeza que ela é maravilhosa Como você Não é à toa que você é linda Olha seus cabelos Suas tranças Seus traços Mas todo mundo fala isso Ah, eu faço questão que você se veja De uma forma agora mais detalhada Observe seus traços Como você é linda É É É, Prô Realmente Realmente eu sou linda E minha mãe Ela sempre me dizia isso Mas Só que o que é É que desde pequena Os meus coleguinhas de sala de aula Sempre davam risada de mim É, eles ficavam rindo do meu cabelo Ficavam tirando sarro de mim Falavam que eu tinha um zolão Eu nem entendia direito Como uma pessoa de pele branca Pode ser negra E eu acho que eu acabava descarregando isso Com meus colegas Mas agora Eu já estou começando a pensar melhor Sobre o assunto Então Lembra Do que eu falei para você Sobre o fenótipo? Qual é o fenótipo agora? O que você acha? É europeu Ou africano? É africano Que maravilha Olha amiga Você também é linda Eu sempre falei isso para você amiga É verdade Porque as pessoas dizem que meus pais são pardos E que eu sou parda Mas só que o pardo Ele é um negro da pele menos retinta Isso não existe gente Existem várias tonalidades de negro E eu sou Me reconheço Eu sei as minhas origens E eu sempre falei isso para você Mas foi você que deu a ideia Para encurrar Matheus lá fora Só porque ele é um preto Falou isso Eu sei Eu entendo Mas são atitudes que a gente vem reproduzindo com o tempo Também é difícil para mim aceitar Mas agora com a professora na sala Ela é uma referência para a gente Lindas Filhas De reis Rainhas Africanas Vocês são lindas Olha para aqui Eu estou toda arrepiada Vocês realmente me emocionaram Na idade de vocês Eu passei por tudo isso, sabia? Todas as situações Sabe? Eu fui muito machucada, sabe? Maltratada com essas palavras Essas palavras do tipo Ah, você é negra Ah, o boi pisou no seu nariz Me chamavam de cabelo duro E isso Nossa Me machucava muito Eu tirava notas baixas Meu autoestima, sabe? Nossa Nem se fala E eu acabei aprendendo Que os negros Vieram ao Brasil trabalhar E na verdade Eles foram escravizados Mas Ao voltar das aulas Sabe? Apareceu um professor Sabe? Aquele professor maravilhoso Sabe? Aquele professor negro Risonho Aquele professor que levantava O nosso autoestima Sabe? Ele chegava falando Bom dia Bom dia Meus doutores Mestres Engenheiros Meus lindos Príncipe Princesas Do Êbano Nossa Como o meu autoestima Melhorou Eu tive notas altas Comecei a melhorar Minhas notas Meu autoestima Comecei a me sentir linda Estudei Me graduei E hoje Eu estou aqui Como professora Para falar A verdadeira História Dos negros Vindo de África E de nossa Ancestralidade Com isso Por causa de um professor Negro Pela representatividade Da nossa cor Ele criou pontes Sobre a minha vida Para o sucesso Vamos acabar Logo Com esse racismo Todos juntos Vamos acabar Vinho Quero abraçar vocês Quero abraçar vocês Vamos acabar Vamos nos abraçar Com muito amor Sem machucar Mais uns aos outros Mas se amar Reconhecer Que cada um de nós É lindo É inteligente É maravilhoso Você pensa sobre minha bebe Não importa se você é Black ou White É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso O que é isso? 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 O que é isso?